A CPI do ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais no País, aprovou hoje o relatório final da comissão. O texto recomenda o indiciamento de 15 pessoas, além de mudanças na lei que regulamenta o setor. O relatório propõe o indiciamento de 15 pessoas, entre elas a superintendente do ECAD, Glória Botelho, José Perdomo e Roberto Correia de Melo, diretores de entidades ligadas ao órgão. Eles são acusados de falsidade ideológica, apropriação indébita, agiotagem e formação de cartel. Os pedidos de indiciamento foram encaminhados ao Ministério Público Federal. A CPI entendeu que era necessário pedir o indiciamento daquelas pessoas que praticaram improbidades, improbidades, irregularidades, que desrespeitaram a lei, que favoreceram a constituição de um absurdo cartel no âmbito do sistema de direito autoral no Brasil. Hoje é um dia histórico para o direito autoral no Brasil. Ao longo de mais de 30 anos, o ECAD, que anteriormente havia se constituído em um avanço civilizatório para a política de direito autoral no Brasil, se degenerou. Vamos ao Ministério Público Federal, tanto como irão os senadores, dar as nossas explicações, mostrar as inconsistências do relatório da CPI e esperar que a avaliação dos organismos efetivamente competentes do Estado para a apreciação dos fatos dê a sua manifestação. É isso que nos conforta. O relator da CPI, senador Lindbergh Farias, também apresentou dois projetos de lei. Um deles cria a Secretaria dos Direitos Autorais, vinculada ao Ministério da Justiça, para fiscalizar a relação entre entidades e artistas. O outro altera a lei dos direitos autorais para dar mais transparência ao recolhimento e pagamento dos royalties. Regras, publicações trimestrais pela internet, acabar com o sistema de amostragem. Só que hoje, como funciona? O ECAD simplesmente joga o seu preço. Não há negociação. Nós estamos colocando no lugar disso o elemento negocial. Tem que haver negociação entre as duas partes. A última reunião da CPI foi acompanhada por artistas. Eles comemoraram a aprovação do relatório e esperam que os projetos de lei sejam aprovados no Congresso ainda este ano. O ECAD, hoje em dia, ele arrecada muito mais para as editoras e para as gravadoras multinacionais do que para o compositor brasileiro. E para os seus funcionários, que ganham bônus, distribuição de lucros. Acho que não pode ter distribuição de lucro. Deu lucro é para o autor. Tem sambista velhinho morrendo a míngua, sem nenhuma grana e os diretores de associações ficando ricos. Isso não pode. Para mim é um momento histórico.